A Panela de Depressão de hoje recebe a Kim Kardashian da Mordaleja, a nossa Maximiana. Eu gosto muito de vir a Lisboa, sou muito bem recebida. Eu tive que ir em março. Em março? Em plena... Sim, foi tão bonita, porque eu geralmente às 10 da noite vinha à baranda para mandar uma amizade. E nessa altura as pessoas batiam palmas, tudo para me ver à janela. Se calhar dos prédios e vêm. Ok, sim senhor, vamos ao grande tema do momento, está preparada? O que é? As roscas que o teu cão deixou no meu camarim? Negativo. O Natal. Nós, enfim, como somos da televisão, vamos buscar as prendas para dar à família ao armazém do preço certo. Sim. E a Maximiana, como é que faz? Os presentes da Mordaleja são umas que... são umas raparigas nos bares de Alterno, bem pela internet. Ah, encomendam online como as pizzas e os brinquedos sexuais? Eu acho que não deram, sabes? Ah, muito à frente. Não, nós não encomendamos, o resto do país é quem encomenda. Nós depois vamos para as rotundas à esfera das carlinhas que fazem o transporte e depois com os borrotos, pum, partimos os cornos dos motoristas e roubemos as coisas. Ok, ok. Bom, tiveram de deixar cair algumas tradições este ano, sei lá, o Madeiro, o Arder, o jogo da Maximiana Secreta, a Missa do Galo. Não, não, ou a Luta Livre com os Rapazes Solteiros do Palheiro. Agora, a missa do galo, a gente vai fazer a Moça do Galo. A Moça do Galo? Sim, é uma tradição muito antiga. Ah, é? Já vem do mês passado. A gente correu atrás dos bêbados da Mordaleja e depois damos com umas pedras grandes nas cabeças deles até fazer galo. E as declarações do Natal também põem-se as iluminações na rua logo em Agosto, como no resto do país. Não podíamos! Não? Não, na Mordaleja é um ditado. Luz à janela, marido que foi para a misela. É sinal que não está lá o homem e que nós também podemos receber a... que não está lá. Percebem-se? Sim. Se ligásseis as luzes de Natal, era assim o pior do que a desova do ar cigano. Ok. Ô, Maximiana, há bolo rainha, há bolo rei ou preferem assim bolo valete ou bolo as de paus? Na Mordaleja preferimos o peido seco, que é o doce tradicional da Mordaleja. Ah, um bocadinho que mal que soa, não é? Soa, também acho que seco não soa bem. Mas também quem se sente incomodada pode sempre molhar o peido no café.